Fala pessoal, tudo bem? Bom, pra gente é um prazer estar começando aqui mais um bate-papo no canal do BTG. Esse bate-papo vai ser específico para falar sobre o cenário internacional, sobre ações internacionais. Sem dúvida nenhuma é um tema que a gente tem visto ganhar muita relevância. Dentro do banco a gente tem visto também ganhar muita relevância e pra gente é um prazer imenso estar fazendo parte também dessa discussão. Acho que a ideia é a gente comentar um pouquinho aqui das nossas principais escolhas. Hoje a gente tem uma carteira de ações internacionais dentro do nosso portfólio de produtos offshore. Então a gente tem algumas áreas no banco que cuidam e olham mais especificamente para o mercado offshore. Nós, o seu side, nós somos uma dessas áreas. O nosso produto específico é a carteira de ações internacionais e é onde a gente vai focar a discussão. Mas acho que vale citar que a ideia não é ficar preso e nem falar só sobre a nossa carteira. A ideia é que nos próximos bate-papos, nas próximas rodadas, a gente traga outras pessoas de várias áreas do banco e aí a gente tem uma discussão extremamente rica e não só com a visão do seu side, que é a nossa visão, mas também visão do buy side, da asset, do time de portfólio solutions e assim a gente enriqueça a nossa discussão. Bom, pessoal, feito esse primeiro disclaimer dado, que é o nosso primeiro programa, vamos começar a falar do que interessa. Acho que vale fazer um pequeno catch-up de como a gente veio parar até aqui, do que aconteceu nos últimos 18 meses no cenário internacional, até porque foram 18 meses com bastante acontecimento. E aí depois a gente fala um pouquinho das nossas principais escolhas para o mês de agosto e, obviamente, também para o que a gente espera para o restante do ano, dado que depois do mês de agosto a gente vai ter basicamente mais quatro meses até o fim do ano, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Desde o começo aqui de 2022, a gente começou o ano de 2022 com uma taxa de juros americana num patamar extremamente baixo, extremamente restritivo, perdão, extremamente expansionista. E dado esse cenário, com o passar do tempo, no começo de 2022, a gente também começou com uma guerra no leste europeu que acabou impactando de maneira importante as principais economias do mundo, mais especificamente também o cenário de commodities. Aqui a gente tem uma primeira quebra e a gente tem também uma maior cenário inflacionário por conta desse acontecimento. Falando especificamente do cenário americano e depois que o Fed realizou seguidas altas de juros no ano de 2022 e trazendo o patamar da Fed Funds Rate para um cenário em que era já bastante alto a níveis históricos, em uma velocidade também muito forte, o que a gente viu foi o S&P tendo uma performance ruim no ano de 2022, com uma queda de perto de 20% no ano. E o cenário para 2023 também não era um cenário em que a gente olhava para a bolsa americana e falava, poxa, talvez aqui seja um ótimo investimento para o ano de 2023, uma vez que mais altas de juros eram esperadas e era esperado que o Fed só conseguiria trazer a inflação de volta à sua meta, a patamares menos altos, uma vez que a gente fala da maior inflação americana naquele momento dos últimos 40 anos, 50 anos, desde os anos 70 a gente não tinha uma inflação americana tão forte. Então, o esperado era que houvesse o famoso hard lending na economia americana, que era uma desaceleração muito forte da atividade econômica para que aí, a partir disso, o Fed pudesse parar de subjuros e isso viria, obviamente, ao custo de uma performance ruim dos ativos de risco, uma vez que o custo de oportunidade se tornaria mais alto para os papéis de bolsa, para as ações da bolsa. Fast forward, e aí adiantando um pouquinho a nossa discussão, basicamente não foi isso que aconteceu no ano de 2023. A gente viu uma atividade econômica nos Estados Unidos muito mais resiliente do que esperado no primeiro momento. A gente também viu nos Estados Unidos uma temática ganhando muita força na bolsa americana, que é basicamente a temática de inteligência artificial. E aí, aqui, os principais destaques, os principais índices, obviamente, a gente fala que tanto do S&P quanto do Nasdaq, uma vez que o S&P tem um peso de perto de 28%, 28,29% de ações de tecnologia, e o S&P tem performado muito bem no ano. Até o fim de julho, o S&P está com uma alta de perto de 20% no ano, enquanto o Nasdaq, um pouco mais, 36, 37% de alta em 2023. As principais ações ligadas à temática de inteligência artificial, elas, de fato, foram as principais responsáveis, uma vez que a gente tem até uma diferença bastante relevante entre o índice market cap weight, que é como a gente olha ali na tela, e o índice também equal weight, que é basicamente a mesma divisão de peso para cada uma das ações do índice. Então, essa temática, ela foi extremamente importante para toda a discussão de performance do S&P, e, obviamente, a gente está acompanhando de perto esses papéis. A gente chegou a ter na nossa carteira, em algum momento durante o ano, o papel da NVIDIA. Mais recentemente, a gente não viu uma atratividade tão grande para o papel. Nos parece a simetria risco-retorno um pouco pior, então a gente decidiu retirar o papel do portfólio há aproximadamente dois meses atrás. Ainda temos exposição às teses de inteligência artificial na nossa carteira com o Microsoft, por exemplo. Voltando para a nossa discussão de bolsa e de uma perspectiva mais top-down ainda, essa ótima performance das bolsas, ela é explicada pela inteligência artificial e, ao longo do ano, o que a gente viu, falando do posicionamento dos atores, dos principais atores, tanto investidores institucionais quanto pessoas físicas, foi de uma maior alocação dos portfólios em bolsa e uma mudança também da visibilidade que esses atores tinham de uma alocação em bolsa. No começo do ano, as pessoas físicas, elas estavam muito mais reticentes para alocação em bolsa e apenas 25% dos entrevistados, eles achavam que ter uma alocação em bolsa naquele momento era uma ótima oportunidade. Hoje, esse índice já está perto de 43%. Quando a gente fala dos investidores institucionais, perto de 40%, um pouco mais de 40% tinha alocação em bolsa naquele momento. Hoje, 99% tem uma alocação em bolsa e acima do patamar de 100%, isso está no nosso relatório, acima do patamar de 100% é uma alocação alavancada em bolsa. Então, a gente vê um posicionamento já muito mais pesado comparado com o começo de 2023, pessoal. Então, acho que esses dois pontos, atualmente, eles são pontos importantes. O primeiro deles, relacionado à temática de inteligência artificial, que tem sido algo muito relevante para a performance atual da bolsa americana. O segundo, relacionado a posicionamento. Obviamente, quando a gente fala desses dois pontos, mais a temática de juros, e aí a gente começa a discutir mais especificamente as bolsas e, de fato, nos parece que hoje o valuation, ele talvez seja um pouco menos atrativo do que em momentos históricos anteriores, quando a gente olha os índices amplos. Falando do S&P, ele negocia perto de 19 vezes o seu lucro de 2024, o que é perto de um desvio padrão acima da média histórica, e o Nasdaq perto de 24 vezes 2024, o que também é um desvio padrão, quase dois desvios padrão acima da sua média histórica, então não o valor eixos particularmente atrativos. Olhando por um outro lado, mas a conclusão acaba sendo a mesma, que é relativa ao prêmio para ter ações, tanto o S&P quanto o Nasdaq, eles negociam entre uma e duas vezes acima da média histórica aqui. Então, esse indicador, quanto maior o prêmio para ter ações, melhor, e tanto o S&P quanto o Nasdaq, eles negociam abaixo da média histórica, perto de uma vez abaixo da média histórica. E aí, vindo especificamente para as nossas principais escolhas, feito esse pano de fundo, de que a gente tem visto uma atividade americana mais forte, uma atividade americana resiliente, o FED já tem chegado próximo ao final das altas de juros, a discussão é se vai haver mais uma alta, ou então se já aconteceu a última alta na última reunião do FED, o que indicaria uma taxa americana entre 5,25 a 5,50. Hoje, a maioria dos players do mercado, eles acham que o FED, ele deve parar nesses 5,25 a 5,50, podendo haver, eventualmente, mais uma alta. O nosso cenário do banco ainda é de mais uma alta, de 5,50 a 5,75, mas a gente já reviu o nosso cenário de atividade econômica e a gente acha que agora a atividade econômica americana, o PIB americano, ele deve representar uma alta de 2% no ano anterior a 1,5. Então, dado esse cenário de atividade mais forte, o que a gente tentou posicionar a carteira foi com ativos que tivessem uma exposição à atividade econômica norte-americana de uma maneira mais direta. E esses ativos que a gente colocou foram Caterpillar e Morgan Stanley. A Caterpillar é basicamente um play industrial que está exposto também à tese de commodities, uma vez que você tem uma atividade econômica americana mais forte, que é um play que deve surfar bem esse momento. E o segundo player está dentro do setor que hoje é o nosso setor favorito no mercado americano, é o setor financeiro. Hoje, o setor financeiro, ele tem 30% de exposição dentro da nossa carteira, nós estamos sobrealocados em relação ao nosso índice. E essa exposição, ela é justificada principalmente porque a gente já vê que o estresse bancário do começo do ano causado pelo SVB, entre outros fatores, ele basicamente já se dissipou, mas os valuations, eles ainda não responderam da maneira que deveria, na nossa visão, acontecer. Então, a gente ainda vê prêmio aqui para capturar. O setor, ele negocia perto de 0,95 vezes valor patrimonial, mais baixo do que a média histórica. Então, a gente acha que é uma exposição interessante. E a gente escolheu o Morgan Stanley porque a gente achou que era o momento de ter uma franquia de investment banking um pouco mais forte na nossa carteira, uma vez que os players atuais, eles eram o JP Morgan, o CIT e a Berkshire Hathaway. Então, a gente escolheu o Morgan Stanley e a gente acha que o pagamento de dividendos da companhia é forte, ela está muito bem capitalizada, o management da companhia é um dos melhores do setor e o valuation, apesar de prêmio para o seu principal competidor, que é o Goldman Sachs, a gente acha que aqui ele acaba também nos dando um pouco mais de segurança, mais de qualidade, uma vez que a gente está num momento de virada de ciclo, ou de saída de ciclo e de consolidação ainda de toda essa atividade econômica mais forte. E aí, uma vez essa janela melhorando, talvez a gente abra espaço para outros players do setor financeiro. Pessoal, acho que esse é o nosso primeiro programa. Obrigado demais pela participação. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.